O Brasil é a nossa imagina, é a nossa caputão Pô, é nem só jogar futebol, tem que ter moleque Não andava ainda, mas tinha uma bola dentro do beijo, ficava chutando Pô, é nem só jogar futebol Pô, é nem só jogar futebol Pô, é nem só jogar futebol Como é que tá? Tô na manha? Jóia, tá com a gente em mim. Tá, Pedro, como é que tá? Beleza? Vamos brincar aí, vamos brincar? Fala uma maneira que eu fui lá maior. É aqui então que você aprendeu a mais ou menos? É, foi aqui que eu comecei, né, o Motosalão. Agora eu comecei aqui por 5 anos. Agora meio-dia, a quadra era muito grande pra mim. Agora tá pequena. O Motosalão me ajudou e muito, né? E me ajudaram outros demais jogadores também, né? Muitos jogadores que eu conheço jogaram o Motosalão. Eu gosto de meu Falcão jogar. Jogador de artesino rápido, né? Fico na perinha quando ele tá jogando, né? E agora eu vou ter que jogar contra ele no Campeonato Paulista, né? No futsal a gente aprende muita coisa. Até hoje tem dribles que eu dou no futebol de campo, porque eu comecei a dar no futebol do salão, né? Eu, na janela, vejo a sombra da divina. Eu vejo a vida em mim, mas eu vou na tinta. Eu saio de lado a lado, eu abro pela rua. Quero encontrar, saber, pra ficar em você. Eu me ajudou. Eu me ajudou a jogar. Eu me ajudou. Eu me ajudou. Eu me ajudou. Boa noite. É, o brasileiro sempre vai ter essa gina, né? Acho que já nasce com todo brasileiro, habilidade, pedalado. Antigamente no começo eles falavam muito pra mim, né? Eu era muito franzino e ia levar dificuldade. Eu nunca tive dificuldade nenhuma, né? Sempre joguei pra frente, fugindo da marcação, mas eu acho que hoje em dia o futebol tá ganhando mais força, né? A maioria dos jogadores são fortes, mas eu acho que a força nunca vem sem inteligência, né? Se for mais inteligente, não tem como usar a gavete play. E aí E aí E aí E aí E aí